Olá, muito bom dia. Agora 10 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui a postos para começar pela Jovem Pan mais um Jovem Pan Morning Show, a nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa dessa quinta-feira, 31 de agosto de 2017. Sejam bem-vindos. Insônia do mundo, em meio à onda de desinformação, entenda a polêmica em torno da Renca, na Amazônia. Ontem, a justiça suspendeu um decreto de Michel Temer que extingue essa reserva mineral. Efeméride real, há exatos 20 anos morria a princesa do povo, Lady Di. Nosso correspondente no Reino Unido, Ulisses Neto, conta por que a morte dela ainda gera comoção e alimenta uma infinidade de teorias conspiratórias. Para as solteiras, com amor, nossa convidada de hoje, a atriz Júlia Faria, está lançando um livro que promete sacudir o coração e a mente das mulheres que estão em busca de uma alma gêmea. E também daquelas, olha, e não estão, viu? Ou seja, o livro é de interesse de todas. Entre outros assuntos, a gente vai falar de autoestima, de falsas ilusões e de flerte em tempos de redes sociais. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Qual é a hash de hoje? Então, você sabe que o nome completo desse livro da Júlia Faria é Para Solteiras com Amor, porque todo mundo já foi um dia. Vou mostrar aqui para os ouvintes que nos acompanham pelo YouTube, que é enquanto você fala. Esse assunto muito me interessa, não é, Edgar? Porque, apesar de fazer tempo, já fui solteira também um dia. Que susto, meu. Quem nunca, né? O que o Arthur tinha rodado. Quem nunca, né? Não, ele ainda está no jogo. Mas, enfim, tive meus tempos, não é verdade? Pois eu quero saber das tuiteiras deste Brasil. E também dos rapazes. Como é que está a vida de solteiro, né? Qual é o gif que te representa, meu querido? Hashtag EstouSolteiroE. Eu pus solteiro porque daí inclui todo mundo, né? Os meninos e as meninas. Tá bom. Para ficar democrático aí. O Ed, a Ellen e o Vini eram ótimos para comentar esse negócio no Twitter, mas perdemos esses dois soldados, né? Estão enroscados, né? Não, acho que estou mais que enroscada. É mais certo que isso. Já estou mais que enroscada. Você está entrelaçada. Declarações, verdades secretas. Então, vamos lá. Hashtag EstouSolteiroE. Vamos para os assuntos mais comentados do Twitter nessa manhã? Estou esperando aí o tweet de vocês. É mesmo, Ellen. Estou lembrando da mudança. Teve mudança, né? O comportamental, né? Aquelas loucas. Não, não. Mudança mesmo de móvel. Levou os livros, os discos. Está mudando, está mudando. Está bom. Olha aqui. Você pode interagir também com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 1193117009. O assunto hoje no WhatsApp é polêmico. Seguinte, olha. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem que professores de religião da rede pública sejam proibidos de promover suas crenças durante as aulas e que o ensino religioso seja facultativo. Assim, o estudante decide se participa ou não participa da aula. Quero saber a opinião de você aí que está ouvindo o Morning Show. Manda para a gente. Você concorda com essa proposta aí do ministro Luiz Roberto Barroso? Ou não? Acha que tem que ter e o ensino religioso deve ser obrigatório? Interaja com a gente. 119317009 é o nosso WhatsApp daqui a pouquinho. Já dá a sua aí, vai, Edgar. Eu concordo com o ministro. Eu acho que o ensino deve ser facultativo. Professar fé é complicado porque são alunos de várias culturas diferentes que estão numa mesma sala de aula. E cabe a ele e a família, enfim, decidir se ele quer ter aquela orientação ou não. O que seria bacana, talvez, fosse... Se você substituir a palavra religião por espiritualidade, poderia ser mais interessante, abrangendo diferentes aspectos, diferentes culturas. De todas as religiões, você acha? Pois é. Um ensino que englobasse tudo e ensinasse para os alunos ou mostrasse como é a religião de cada lugar, por que é, as tradições. Acho que isso é um assunto interessante. Mas obrigar e ter uma religião definida, porque teoricamente o Brasil é um país... É um acordo com o Vaticano até. Então, a princípio é um país católico, mas que abraça tantas outras religiões, tantas outras formas de fé, de crente. Deixar de ser, é um processo... Eu passo por um processo muito raro, que é deixar de ser um país católico para virar um país, então, protestante ou, enfim, neopentecostal. É uma mudança muito rara de você passar por isso, mas deixaremos de ser em breve. Mas vamos lá, a gente quer saber a tua opinião, vai? Manda para cá, 1193117009. Você concorda com essa proposta aí, polêmica do ministro Luiz Roberto Barroso? Acha que o ensino religioso deve ter na escola e seja obrigatório ou acha que deve ser facultativo? E opta por fazer as aulas quem quiser. Manda para a gente, 119317009. Estamos aguardando a tua manifestação pelo nosso WhatsApp também. No mais, para esse começo de Morning Show, convido você a curtir nossa página do Facebook. Vai lá, tem todos os vídeos, as entrevistas que já passaram por aqui, conteúdo extra. Se você gostar, dá o seu joinha e também se inscreva no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Você pode acompanhar esse programa ao vivo, na sua tela, na tela do seu computador. Agora a Paulinha está fazendo um salve geral, né? Para quem acompanha, para os internautas que nos acompanham pelo YouTube. É o youtube.com.br morningshow.jp. Além de ouvir, você pode ver tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido do Morning Show. Vamos lá? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. A justiça liberou ontem o homem preso em flagrante na tarde de terça-feira por ter se masturbado. E ejaculado sobre uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo. Como a gente já comentou aqui, Diogo Novaes teria cinco passagens pela polícia por estupro ou suspeita de estupro. Ellen, vamos lá. A soltura desse sujeito causou a indignação geral. Muitas discussões aí, inclusive, de base jurídica. Por que o juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto tomou a decisão de liberar esse sujeito? Bom, ontem quando a gente deu essa notícia, eu lembro que eu chamei a atenção para o seguinte. Para a gente dar os devidos nomes aos bois. Porque é muito perigoso quando a gente não dá os devidos nomes aos bois. E aí a gente está justamente vendo isso. Primeiro, deixa eu lembrar o seguinte. O juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, é bom dar o nome, tomou essa decisão. Mas o promotor de justiça, que é quem faz a acusação, o promotor Márcio Takeshi Nakada, pediu o relaxamento do flagrante. Então o promotor que faz a acusação pediu o relaxamento do flagrante. Também houve isso durante essa decisão. E aí o juiz, dentro da decisão dele, escreveu o seguinte. Ele fez uma interpretação do crime de estupro. E aí a gente tem que lembrar que há uma flexibilização sobre a interpretação do crime de estupro. Existe na legislação uma interpretação rígida desse crime. Que diz, estupro é eu. Mediante violência, constranger alguém a praticar uma conjunção carnal ou um ato lebedinoso. E isso constranger mediante violência. Mas o juiz, fazendo essa interpretação literal, diz. Eu entendo que nesse ato que aconteceu aqui no coletivo, não houve constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça. Porque a vítima estava sentada em um banco de ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. Portanto, isso não implica em constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça. Nossa, aí já tem uma questão pra gente levar aqui um bom tempo discutindo, né? Bom, aí nós podemos interpretar o que é constrangimento, violência ou grave ameaça. E nós podemos interpretar uma outra questão envolvendo o crime de estupro, que é... Não necessariamente ele precisa configurar em conjunção carnal, né? Não necessariamente precisa configurar esse tipo de coisa. E, então, foi essa a interpretação que o juiz deu pra este caso. Mas tem um outro detalhe. Quem tá nos acompanhando aqui pelo YouTube tá vendo um boletim de ocorrência, que é do dia 12 de junho deste ano, que é deste mesmo sujeito. E nesse boletim de ocorrência aparecem citadas não cinco ocorrências anteriores, porque são cinco BOs anteriores. Mas se a gente juntar os termos circunstanciados que ele assinou, né? Porque foram ocorrências de porte menores, ele já teve outras 17 passagens semelhantes pela polícia. Não foram cinco, são 17. E nesse dia 12 de junho, quando ele vai ali à delegacia, né? O delegado que atende e faz esse registro pra ele, faz uma recomendação pra justiça. O delegado que, eu tô procurando aqui o nome delegado, deixa eu enxergar aqui, Ricardo Juliano Frésia, do 78 Distrito Policial, mesmo que colocou agora, pede ao Poder Judiciário que faça um laudo psiquiátrico, pois diz o seguinte, que é evidente que ele é um perigo solto, porque ele parece ter problemas mentais. Então, que se faça um laudo psiquiátrico, e veja se é o caso de recolher essa pessoa para um manicômio psiquiátrico, para um lugar de tratamento psiquiátrico, né? Que você fique recolhido. Porque ele já havia praticado isso outras 17 vezes, isso em junho deste ano, tá? Então, isso tudo tá em evidência neste caso, né? Tudo isso coloca. A gente, ontem, a repórter Marina Ogawa conseguiu conversar com a vítima. Logo depois que saiu essa decisão do juiz, né? Que o juiz resolveu libertar esse homem, ela conseguiu conversar com a vítima. E eu acho que nada melhor do que a palavra dessa vítima para traduzir o que eu, a Paulinha e qualquer mulher sentiu depois dessa decisão. Eu estou me sentindo lixo. Porque, para a justiça, eu não fui constrangida. Como que uma lei de 1941, uma lei da época da ditadura, pode proteger uma mulher do nosso século? É lamentável, né? Você ouvia a vítima falando. Agora, Augusto... É... Era uma ditadura do Getúlio ali. Sim, mas assim, é uma decisão técnica, né? Nesse caso, um sujeito recorrente, no mesmo tipo de... Aí é que tá. É evidente que tratamos com um psicopata. É evidente que esse caso é um caso de internação psiquiátrica. Bota, sei lá, cadeia. Ele tem que ser isolado da sociedade. É evidente. Tá na cara. O juiz, ao falar que não sentiu constrangido, gostaria de ver o juiz nessa situação. Se fosse com ele. Se fosse ele a vítima. Podia ser. Com alguma mulher da família dele. É, mulher da família, nem digo isso. Eu digo ele próprio. Eu digo que o cara vai e ejacula. Pode acontecer isso com ele. Eu queria ver se ele não se sentiria constrangido. Do seu terno de doutor. Só isso. E as tantas testemunhas também. Só isso. Como é que entra nessa história? O currículo do cara, o prontuário do cara, recomenda urgente interdição desse sujeito. Mas eu acho que a gente comete um erro que dá margem a isso quando a gente tenta transformar em coisas muito graves. É gravíssimo, hein? Deixa eu antecipar. Você nivela por cima, você dá margem a isso. Não foi um estupro. É caso de cadeia, polícia. Mas não é estupro. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte. Estupro tem que ser condicionado a chamada conjunção carnal. Como gostam os juízes. Porque senão você não dá matizes a isso. Não é um caso de estupro. Tá cadeia, tudo isso e tal. É por isso que o sujeito escapa. Quer dizer, ele não chegou na cabecinha do juiz. Isso é meio torta. Não chegou tão longe. Poderia ter ido mais longe. Tudo bem, não chegou mais longe. Mas é caso de cadeia. Tá, tá, tá. E ponto final. Não dá pra nivelar assim. A análise técnica considera uma contravenção. Não é um crime. É, chama de estupro. E tem a interpretação. Não, é da cabeça do povo. Não, diga. O estupro, ele... Acontece o ato sexual. Da cabeça do povo. Foi treinado, vou pensar assim, há séculos. Então, precisa tornar mais clara a lei. Só isso que eu defendo. Como você tem injúria, calúnia e difamação, e todos são graves. Injúria é uma coisa, calúnia é outra, difamação é outra. Tem que tratar também esse tipo de crime de maneira muito clara pra que ninguém tenha dúvida e pra que um doutor desse tipo não se valha de tecnicalidades pra deixar esse cara em liberdade. Isso. É gravíssimo o que ele fez. Não, mas não chegou a estudar nada disso. Estou dizendo, é gravíssimo. Mas não pode confundir, não pode misturar tudo. Da mesma forma que se você confundir esses crimes bem menos graves, calúnia, injúria e difamação, apareceria um juiz dizendo, isso não é calúnia. Se acusa de calúnia, isso é difamação. Tem que deixar claro, a lei, eu acho que ela ainda é um pouco nebulosa, mas é evidente que esse juiz agiu de maneira irresponsável. Irresponsável, inclusive, para ele, né? Porque essa pessoa solta está sujeita a um lixamento público, essa pessoa solta, né? Inclusive para ele. E está sujeito a cometer coisas, e não é aquela história de a gente dramatizar, não. Pode acontecer sim com a família dele. Pode, aí o comportamento é outro. Aí o comportamento é outro. Aí eu mato, eu faço, acontece, não pode. Agora, esse é o problema da distância também, assim. Porque quando houve essa flexibilização da lei de estupro, me parece que a gente pensou em dar um avanço à sociedade. Quer dizer, nós somos uma sociedade... Flexibilização é o que exatamente no caso? A flexibilização da lei de estupro é o seguinte, deixou-se de entender o estupro somente como conjunção carnal. Pois é, mas... Porque a gente avançou, nós não somos uma barbárie, não somos uma sociedade bárbara, né? Que configura ou estupra uma violência só como conjunção carnal. Nós somos uma sociedade evoluída que entendemos que é uma violência bárbara um ato como esse. Ica, Helen, a mesma pena. Eu sou a favor de aplicar a mesma pena, mas separa. Para não dar essa confusão, é só isso. Mas é que nada, quando houve isso, o problema é que nós temos uma magistratura, as leis são feitas pela elite para a elite. Uma magistratura que nunca, provavelmente, esse juiz nunca andou de ônibus, nem vai andar de ônibus, né? Até porque o carro que ele usa, a gente que está pagando, o carro que ele usa para levar os filhos na escola, o carro que ele usa no dia a dia, não vai andar. Então, essa distância desse mundo da magistratura com o mundo real, faz com que ele não consiga ter esse olhar da barbara. Mas as leis são feitas pelo Congresso, Helen. É mais grave ainda, são os representantes do Congresso. Quem faz a lei é o Congresso. Não representa o povo, né? É uma elite, o que está fazendo para a elite? O Congresso representa o povo. O problema é que ele é ababurro. É, e como população, quem se revolta com isso, tem que engolir essas questões técnicas que um juiz coloca num documento de um sujeito que é recorrente na atividade criminosa que faz, e a gente tem que aceitar, infelizmente, a gente tem que aceitar que a leitura técnica da lei permite que esse sujeito continue solto e possivelmente vai fazer de novo isso. Se você fizer uma pesquisa para que o povo responda quais são as atribuições do Congresso, a última coisa que ele vai dizer, se disser, é que faz as leis. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos girar o assunto. A mulher do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reagiu... Vamos ouvir isso. Reagiu forte... Bem ao lado do Congresso, inclusive, né? Ela teve uma reação muito forte aos questionamentos sobre as relações dela e do marido com o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como o rei do ônibus no Rio de Janeiro. Em uma nota divulgada nesta quarta-feira, a advogada Guilmar Mendes afirmou que esse é um, aspas aí dela, momento mais ridículo que ela já viveu em Brasília. Guilmar disse que não se recorda da família ter recebido flores de Barata Filho, que é alvo da operação ponto final. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que Gilmar Mendes seja impedido de atuar em casos envolvendo o empresário com quem teria amizade. Bom, só lembrando aí que o Mendes, só para deixar claro na cabeça do ouvinte, que o Mendes foi padrinho de casamento da filha desse senhor, o tal do seu Barata. Vamos lá, Augusto. O que é de fato ridículo nessa história toda aí, né? Ele deveria... Você acha que deveria ele próprio se declarar impedido por essa proximidade que tem aí com o sujeito? O ridículo é uma advogada que deveria entender um pouquinho de leis aí, como é o caso da Guilmar Mendes, achar que o ministro não deve se considerar suspeito quando tem de julgar um caso envolvendo um parente da mulher ou um cliente do escritório onde trabalha a mulher, ou um amigo da mulher ou um amigo do casal. Isso é ridículo. E ela, ontem eu estava comentando esse caso e dizendo o seguinte, quer dizer, a Gui, como ela é chamada pelo Gi, que assim o chama, a mulher, Gi e Gui, eles estão mostrando que nasceram um para o outro. É o único lado positivo dessa história. Eles combinam, nasceram para o outro, e eu só posso terminar com aquele comentário que o Zózimo usava em notas ridículas desse tipo. O bonito, o amor. Vamos à Brasília. A gente continua falando do ministro Gilmar Mendes. Ontem ele pediu que... A gente vê pelas fotos com a falta de intimidade. Estão todos constrangidos. Só para... O juiz do caso de estupro acharia que eles estão constrangidos. Aqui o ouvinte que nos acompanha pelo YouTube está vendo aqui a imagem do Gilmar, sua mulher e... Feliz. Como padrinhos do casamento do filho do Barata, do seu Barata. Vamos lá para Brasília. Ontem, a Advocacia-Geral da União se manifestou dentro... Ou melhor... Ontem, o ministro Gilmar Mendes pediu que a Advocacia-Geral da União se manifeste dentro de dez dias sobre o pedido feito pelo PSOL para que o Supremo anule o decreto de Michel Temer, extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e Associados. Bom, essa tal de Renca está gerando muita discussão, hein, Trindade? Vamos tentar aí colocar pontos, acrescentar pontos nessa discussão que já vem de dias aí para esclarecer o nosso ouvinte. Bom dia. Estamos sem o áudio do Trindade, Bruno. Espera aí, vamos... Espera aí, Trindade, está me ouvindo? Alô, alô, Trindade? A gente vai tentar a nova conexão com o Trindade. Agora ele não está ouvindo a gente, mas a gente vai falar sobre essa questão que gera uma discussão e, como eu disse, tem muito desconhecimento em torno disso e daqui a pouquinho a gente retoma com o Zé Maria Trindade. Vini, aliás, em torno desse assunto que a gente vai ouvir o Trindade falar, tem vários artistas também se manifestando sobre essa questão, até uma campanha foi criada. Quais são os detalhes? Pois é, Edgar. Hala em nome do Trindade, em Brasília. Brasília, né? Agora, 10h22. É o seguinte, Edgar, foi feita essa campanha aí de alguns artistas na internet, atores, cantores, o nome do projeto que chama 342 Amazônia, em referência ao número de votos que é necessário aí para a aprovação do projeto na Câmara e vai de encontro também com outra mobilização, que é o 342 Agora, que pedia em julho a aceitação aí da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. Então, nesse vídeo aparecem artistas como Caetano Veloso, Mariana Chimenez, Ivan Lins, Amônica Iozzi, Dira Paz, Cristiane Torlone, Débora Evelyn, entre outros. No vídeo, Ed, os artistas perguntam se as pessoas sabem o que está acontecendo na Amazônia. Dizem que lá está acontecendo agora, neste momento, o maior curso, o maior ataque às reservas naturais de toda a história brasileira e alertam que as mineradoras estrangeiras já tinham conhecimento deste fato e reclamam aí da falta também de opinião pública, da participação aí do povo referente a este decreto do presidente Michel Temer. Eles criticam também a criação deste novo decreto, porque foi feita lá aquela revogação do antigo e a criação deste novo, que segundo eles, não muda absolutamente nada. Vamos ver um trechinho deste vídeo aí, Edgar. É, a gente está sem o áudio. Aqui, agora, chegou. É o que sustenta a humanidade, a raça humana. Vender a Amazônia? Pulmão do mundo? Você destruir grande parte da maior floresta do mundo, uma das únicas que ainda restam, para conseguir mais dinheiro, não tem o menor cabimento. A quem interessa este decreto? No fundo, no fundo, o que ele está tentando fazer é pagar o preço daqueles que apoiaram, que ele não fosse investigado. Precisamos evitar esse crime antes que as catástrofes sejam chamadas de acidentes. Você lembra o que a mineração fez com o Rio Doce e a cidade de Mariana? Pois é, Edgar. E aí eles também pedem uma união aí do povo para que faça uma pressão lá no Congresso, uma pressão entre os senadores, né? Eles colocaram no ar aí um site chamado 342amazônia.org, que detalha a campanha e apoia aí uma petição do Greenpeace contra a extinção da reserva. Esse site mostra lá todos os senadores e como que eles estão agindo durante esse processo, quem é contra, quem é a favor, quem ainda não se decidiu. Mostra o telefone, os dados, e-mails desses senadores para que as pessoas entrem em contato e façam esse tipo de pressão. E é o objetivo, né? Estimular realmente a pressão popular para que eles barrem aí o decreto do presidente Michel Temer sobre a Renca, né? E essa medida também, além desse vídeo, recebeu outras críticas de ambientalistas, de celebridades, a Gisele Bündchen, a Ivete Sangalo, né? Todos se pronunciando contra esse decreto, digamos. Vamos lá, agora o contato restabelecido aqui com o Trindade. Está me ouvindo bem, Trindade? Muito bem. A Renca da encrenca aí, velho. A Renca da encrenca. Quanta discussão em torno disso, né? Cala, obviamente também o assunto já é um assunto polêmico e fica mais polêmico ainda quando o governo decide por decreto isso, sem muita discussão, né? Que acaba gerando mais dúvidas ainda em torno do assunto, hein, Trindade? É, isso tem toda a cara de um decreto, de uma lei que não vai pegar e haverá um recuo do governo, um segundo recuo, né? Porque o primeiro, houve um recuo, mas mantém ali a extinção desta reserva. No momento em que o presidente Michel Temer não teria que mexer com tantos assuntos polêmicos assim, ficou nas mãos do ministro Gilmar Mendes agora que deu um prazo para o governo se explicar, juridicamente, não motivo de conteúdo, porque aí seria mesmo uma função do executivo, mas explicar juridicamente, através da Advocacia Geral da União, os motivos e como foi o argumento jurídico para extinguir, através de um decreto, esta reserva. Isso gerou um mal-estar no Congresso Nacional, a oposição se aproveitou disso, fez um grande protesto distribuindo, inclusive, plantas em defesa do meio ambiente, quer dizer, é dar um discurso muito forte para a oposição no momento em que o governo está particularmente sensível. Olha, Edgar, corre aqui uma história de bastidores muito engraçada, é de que no Palácio do Planalto existe um fotógrafo, eu não vou revelar o nome dele, de que, fala a verdade, um presidente da República, ele é cercado de assessores que evitam, né? Tudo bem, está tudo muito bonito, tudo lindo e tal, e ele não fala a verdade. E aí o presidente descobriu e pergunta para ele, e aí, como é que foi o meu discurso? E ele, uma merda, presidente, não gostei. Você estava com a cara ruim, aquele terno seu está meio cafona. E aí o Temer aprendeu a consultar esse fotógrafo, que é o único que fala a verdade no Palácio, né? E aí dizem por aqui que, no caso dessa assinatura do decreto, ele esqueceu de consultar o fotógrafo ou o fotógrafo estava de férias ou folga, porque todo mundo sabia que isso ia dar confusão, né? Augusto, vamos lá. Sempre que o governo decide aí, de uma forma apressada, como foi o caso, por decreto e tal, o resultado é esse aí, né? E com razão, a opinião pública cai matando, tem polêmica, né? Tudo o que é feito na clandestinidade, voluntariamente ou não, se foi por acaso e tal, o fato é que foi feito na clandestinidade, é suspeito. É como um encontro na madrugada no Palácio do Jaburu, né? É suspeito, não precisa se encontrar naquele horário. É claro que isso tem que ser discutido, e bastante, porque a desinformação sobre a Amazônia é um negócio feroz. Começa por esse vídeo dos artistas, sempre politizando a coisa. O culpado pelo desmatamento da Amazônia é o Temer. Não, o Temer, no governo Temer, se prosseguiu um processo de destruição que vem de longe, porque todo governo se gaba do quê? De ter reduzido o índice de desmatamento. Eu escrevi sobre isso dizendo o seguinte, que bom, vai demorar mais um pouco o fim da floresta. Se você reduz, você continua desmatando. Ou você acaba com o desmatamento, ou dá zero, ou você continua desmatando mais lentamente. Ninguém entende da floresta, poucas pessoas entendem de floresta amazônica, essas não têm voz. Mas quem devia estar falando no lugar dos artistas é, por exemplo, Drauzio Varela, que desenvolve projetos lindos na Amazônia, com plantas. Ou líderes das comunidades, ou os líderes das comunidades, ribeirinhas. Eu nem sei quem falou aí no vídeo. Porque esse governo tem que pagar o quê? Tem que pagar o quê? A conta do anterior. Se você for pelo lado político, quem é que se salva? Quanto à Amazônia e o Brasil não têm uma política definida sobre a Amazônia. E também, vamos dizer o seguinte, é a única floresta cuja extinção se discute, porque não há mais florestas no mundo. Vamos reconhecer que o Brasil conseguiu isso aí, certo, Trigade? Augusto, e é interessante você falando aí da clandestinidade, nós antecipamos aqui o papel do Ministério do Meio Ambiente. O governo tem um Ministério do Meio Ambiente que está desaparecido nisso. E há um parecer do Ministério desaconselhando a extinção. É o Zequinha, o Sarnay Filho. Sarnayzinho. Sarnay, ministro de tantos governos. O nome dele é Zequinha, viu? Está aí, perfeito o que disse. É o seguinte, tem que discutir com o povo, porque acabou agora aquela conversa que o povo não se interessa por discutir assuntos importantes. O povo está discutindo tudo. Sim, sim. Então, tem que ser de informação. E não tem mais um crime. Exato, mesmo dentro dessa linguagem técnica que pode até ser de entendimento errôneo por parte dos artistas, da população, é uma maneira de resistir também para quem tem como nação um histórico como o nosso. Você pode perfeitamente conciliar coisas. Pode conciliar tudo. Tem um discurso... Tem um discurso que... A técnica para isso, né, Trindade? É, é, é. O Augusto tem um discurso aqui que eu nem gosto de tocar nesse assunto porque ele me parece antiquado demais, parecendo aquela história do computador cobra. Mas os militares e os ultranacionalistas dizem que ONGs internacionais dominam a Amazonas e mantêm essas reservas. Veja bem, eu não estou... Eu estou informando que existe essa movimentação. Não acredito nela. E que é intencional as reservas para que o Brasil não explore as suas riquezas minerais e não entre no mercado internacional do cobre e outros minerais nobres, né? É, tem esse debate, sim. Os ultranacionalistas dizem que por isso essas ONGs internacionais ingessam, ficam ingessando através dessas reservas a extração mineral. Então, assim, ninguém fala disso porque isso é tão absurdo. Eu acho isso muito absurdo, né? Mas, enfim, para você ter uma ideia do tamanho da polêmica que é você suspender de uma hora para outra uma reserva, né? Como você não tem as coisas claramente definidas, aí qualquer tipo de boato prospera essas coisas. Tem que saber o que é a vazão. E em cima disso que você falou, Trindade, é legal a gente dizer para o ouvinte que essa foi uma reserva criada pelos militares, né? Nessa ideia protecionista. 84. De controlar e regular a exploração possível. As fronteiras, na verdade, os militares criaram isso porque eles são os únicos que têm preocupação com as fronteiras ali, né? Invasões da fronteira. E de ter o controle, né? Da exploração ali de possíveis. Eles têm um mapa. Eles têm um mapa da mineralogia no país e das reservas minerais e metais nobres. Eles têm todo um desenho, um mapa das jazidas escondidas nas florestas e nas reservas indígenas, por exemplo, né? Eles têm todo um controle ali disso e dizendo que o mercado internacional é que controla as ONGs. Eu não acredito nisso. Eu estou passando a informação. Perfeito. Trindade, um abraço para você. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. E vamos chamar o fotógrafo. Esse só fala a verdade. Zé Maria Trindade falando com a gente de Brasília. Agora 10h33. É o horário lá da Capital Federal. E segue o Morning Show dessa quinta-feira. Paulinha, será que tem muitas solteiras aí nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira aqui do Morning Show? Ficaram para ouvir a entrevista agora, hein? Será? Olha, senhora Edgar, eu não sei, mas a gente está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha, isso aí. Com a hashtag EstouSolteiroE. Então, acho que o pessoal está querendo falar sobre isso. Será que elas estão aí nos ouvindo à espreita, em busca de um grande amor? Será? Ou será que elas estão aí, como se diz no ditado popular aí, fechadas para balanço? Ou mesmo até na solteirice, de forma convicta? Por que não, né? Será que a autoestima delas está na estratosfera? Ou no que poderíamos chamar de pré-sal das desilusões? Olha, eu tenho aqui todos os motivos para acreditar que em uma coisa, pelo menos, elas vão se identificar aí com uma série de experiências e ensinamentos que estão neste livro aqui, que está em minhas mãos. Você que acompanha a gente pelo YouTube está vendo, para solteiras, com amor, porque todo mundo já foi um dia. Esse livro foi lançado ontem aqui em São Paulo e já aparece aí em algumas listas entre os mais vendidos. Quem escreveu esse livro? Ora, nossa convidada, que está aqui à nossa frente para falar sobre ele, é a atriz e digital influencer. Nossa, eu prefiro falar influenciadora digital. Eu estava fazendo a pauta e eu tive que dar um Google. Digital influencer. Oh, my God. Vamos lá, a influenciadora digital, Júlia Faria. Júlia, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Está solteira, querida? No momento, sim. Está cansada, né? Porque o livro foi lançado ontem em São Paulo e até que horas o pessoal estava lá para pegar autógrafo? Eu fui embora umas 1h30, 2h da manhã. Das 7h a 1h30 da manhã dando autógrafo. Podia ter namorado mesmo. Paulinha foi. Podemos deduzir que esse livro é uma autobiografia? É autobiográfico o seu texto? Não chamaria de autobiográfico. São 30 crônicas, cada uma totalmente diferente da outra, cada uma uma viagem diferente. E algumas são bem pessoais, outras de amigas e outras... Algumas as leitoras que me acompanham já faz tempo vão reconhecer e vão falar, isso aí é coisa dela. Mas outras, eu estou observando minhas amigas em volta. Tem ficção também, umas duas ou três que entraram em ficção porque resolveram crescer o livro, tipo, 15 dias antes dele ir para a gráfica. Aí eu escrevi ficção, gostei também, foi uma boa experiência. Então tem um pouco de tudo assim, mas sem dúvida tem muito de mim no livro. Eu queria perguntar uma coisa. Às vezes as pessoas falam, ah, blogueira, aí tem muita gente que segue no Instagram. Quantas pessoas são no Instagram hoje? Mais de 700 mil, sei lá. Gente que, enfim, segue seu canal no YouTube e que não sabe que você escreve. Mas faz muito tempo que você escreve, na real. É por isso que apareceu esse livro? O livro, ele veio, tem, não sei, uns quatro anos que eu escrevi um texto no site. Porque quando eu fiz o meu blog, o que eu mais ouvi era, esquece de escrever porque as pessoas não lêem. Elas só querem ver fotos de roupa e coisa e tal. E aí eu falei, ok, então tá tudo bem. Aí um dia eu escrevi um livro porque eu queria ensinar pro mundo que você consegue tirar aquele negocinho do WhatsApp. Pra pessoa não ver a última vez que você ficou online. Porque as minhas amigas enlouqueciam com aquilo. Tipo, o cara me deu boa noite e ele ficou online três horas depois. E às vezes o cara foi fazer xixi, entendeu? Eu nem sabia. Dá pra fazer isso? Dá. Foi fazer xixi durante três horas? Tá com problema na prosta. Não, ele mostra a última vez que você abriu o seu coisa. Então você dormiu três horas ali, você levantou pra fazer xixi, só chegou ali. No momento em que você abriu por um segundo, já marcou. E aí a mulher, louca igual a maioria delas, vai achar que o cara estava três horas online com alguma outra pessoa que não é ela. Aí eu falei, isso acho que eu mereço contar. E fiz um, mas foi um texto sem pretensão nenhuma. Eu só achava que o mundo precisava saber que dava pra tirar isso do celular e tirar. E aí eu fiz esse texto e foi uma loucura, assim, tipo, eu fiquei assustada com o tanto de respostas e curtidas. E no dia seguinte eu tinha um desfile pra fazer e na porta do desfile uma menina chorava muito e falava Eu terminei o meu namoro por causa desse last thing, que chama, né? Última visto, né? Se eu tivesse lido seu texto cinco dias antes, eu não teria terminado meu namoro de seis anos. Agora você vai ter que escrever um texto. E ela chorava tanto, assim, sobre final de relacionamento. E eu prometi, dei minha palavra que eu escreveria. Falei, vou ter que escrever um segundo. E comecei a escrever crônicas, porque começaram a pedir. Mas também nunca na vida com a pretensão de que elas virassem um livro, assim. Virou uma brincadeira. E acabou virando, assim, eu que ouvia muito das minhas colegas, enfim, falando que, tipo, escreva pouco. As pessoas não gostam de ler. Foi uma deliciosa surpresa, porque eu comecei a escrever e quanto mais eu escrevia, mais elas pediam. E elas pediam livro já há muito. Isso tudo tem que virar um livro. E eu também não dava muita moral, tipo, quando que isso vai... Eu não tinha pretensão que isso pudesse virar o que virou, sabe? Ô, Júlia, no livro dá pra saber qual que é o melhor. Aliás, antes, só uma curiosidade. Faz exatos dois anos que a Júlia veio no Morning Show. 31 de agosto de 2015 ela estava aqui. Caramba, dois anos depois. Exatamente. Falando sobre o Snapchat que estava pegando no brilho, né? Todo mundo usando. Hoje o Facebook me lembrou dessa curiosidade. No seu livro dá pra entender qual que é o melhor e o pior lado de estar solteira? Eu acho que varia pra cada um, né? A gente não pode dar uma regra... A gente não pode generalizar. Mas eu acho que tem... Com certeza as pessoas tendem a ver só o pior lado, assim, né? As pessoas olham meio feio. Ou tem meio medo. Tem muita gente que tem medo de ficar solteira. O medo é muito maior do que se de fato elas experimentassem sair de uma relação que não tá boa pra viver sozinhas um pouquinho. Com certeza esse tipo de coisa vai ter, assim. De tirar o medo de quem não tá feliz casada, mas morre de medo de ser solteira. E tem um tanto de coisa boa e um tanto de coisa ruim escrita ali também, né? Ainda existe, Júlia, a figura da solteirona. Ainda existe? Claro que sim. O que você acha? Eu achava que tinha acabado. Você jura? É com sinceridade? Eu queria acreditar. Na sua família tem alguém depois de, tipo, 35 que tá solteira ainda? Não. Tá. É. Mas se... Se tivesse, ela ia no Natal... Eu vivi com solteironas clássicas já na minha família e aquilo era dramático, né? Isso nesse sentido. O pior momento é a mesa... O pior momento é a mesa do Natal, dos aniversários dos tios, né? Da coisa... Eu já dei a receita aqui, né? Qual é? A tia começa a perguntar, né? No Natal. Ah, quando é que é o próximo casamento, né? E aí o seu, quando é que vai ser? Eu disse. Você é isso. Faz isso no velório com a tia. Vai com a tia no velório, é a mesma coisa. Faz a mesma. Eu queria perguntar outra coisa. Na sequência também. Antes você tinha três estágios obrigatórios, há alguns anos. Namoro, noivado, casamento. Noivado acabou, ainda existe, faz sentido? Não acabou, você pode dizer. A Ellen noivou três vezes. Três vezes a noivada. A Ellen. É a senhora dos anéis. É a recordista do seu lado aí. É, maravilhosa. Livre escolha. Tem um dos textos que eu falo sobre isso e que eu acho que é um dos motivos que tem tanta gente casando e separando, porque também é uma outra história, né? Gente que casa e separa muito rápido. Porque antes a gente respeitava todos esses degraus, né? Você conhecia, você flertava, você saía. Você ia experimentando a pessoa por um tempo até você ter certeza daquilo. Hoje em dia as coisas são muito rápidas. Eu acho que é o que acaba fazendo você ir morar junto. Não que isso dê errado, né? Não existe regra. Mas você acaba se jogando em relações muito rápido. Tipo, quando você vê em um mês que tá morando com uma pessoa que você não conhece. Você não vai me convencer que em um mês você conhece aquela pessoa. Porque tem gente que fica casada 12 anos e não conhece a pessoa. Né? As pessoas aprofundam cada vez menos, eu sinto isso. Assim, olhando em volta, né? Comigo e olhando em volta. Agora, Júlia, você, nesse livro, tem aí um texto que conta que ficou um ano sem beijar uma boca. 11 meses. Sem ver ninguém, assim, amorosamente. Assim, num distanciamento. Você sabe que é verdade, você é minha amiga. Eu sei bem. Não é mentira. Você tava lá do meu lado. Pois é. O que é que mudou pra você, na sua dinâmica, ficar esse tempo sozinha? Qual dinâmica? Porque eu falava, Júlia, pelo amor de Deus, sai por aí. Mudou na nossa, nos gerou uma frustração enorme. Né? Porque não é, tipo, ficar um ano sem sair com ninguém. E era meio por uma opção sua. Você tava afim também de se fechar pra balanço. O que é que mudou no seu ponto de vista depois? Também tem um texto que eu falo sobre isso, já entregando que ele é bem pessoal. E eu já começo falando, ninguém é louco e fala, eu vou ficar um ano sem pegar ninguém. Né? Ninguém, assim, a não ser que, sei lá, uma escolha celibatária. Não sei. Não era o caso. Não foi uma escolha. Mas eu acho que eu encontrei uma fórmula bem boa e bem confortável, e ela tá ali dentro do livro, de ficar muito bem sozinha. Mas muito bem mesmo. E não é clichê, assim. Tipo, o melhor momento da minha vida sou eu sozinha, na minha casa, em silêncio, comendo uma coisa que eu gosto muito e vendo um filme que eu quero muito ver, sabe? E quando você perde esse medo e essa sensaçãozinha esquisita de que vão me olhar esquisito porque eu tô sozinha. Eu faço tudo sozinha. Eu chego sozinha no aniversário, eu viajo sozinha. E fico em silêncio sozinha muito bem. Então, pra alguém entrar ali, eu fico olhando as minhas amigas, às vezes, que saem à noite e, tipo, nunca viram aquele cara na vida inteira delas. Eu sei que é normal que eu, que sou meio esquisita. E estão indo embora com aquela pessoa que elas nunca viram. Eu já falo, ai, que brinqueza. Mas o quanto disso, claro que tem as individualidades, né? Você pode ter dentro de você, cada um, né? Ficar bem sozinha. Você é uma pessoa solitária, não gostar muito de socializar. Agora, quanto disso tem desse mundo que a gente vive? De individualismos. Você acha que, nessa questão que envolve o amor, o sentimento, a gente também é influenciado por esse mundo competitivo, onde cada um é uma mídia, você que escreve, tem blog. Cada um é dono de si, cada um fica olhando no espelho o tempo inteiro, assim. Tem uma coisa do ego também. Não, sem dúvida, isso existe muito. Mas eu acho que não tem nada a ver com o fato de eu não ter pegado assim, quem, 11 meses. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver muito também que a gente tem tanta informação o tempo todo, que, às vezes, quando você diz solitária, eu não me sinto nem por um segundo solitária. Porque se eu não estou vendo um filme, eu estou com a internet me alimentando de eu podia estar ouvindo vocês agora em casa, estar acompanhada de vocês, entendeu? Porque quando o Augusto, desculpa, só complementando, quando o Augusto te pergunta essa questão da solteirona, a figura da solteirona, e a Ellen fala, opa, tem sim, tem a tia, né? Tem ainda nos dias de hoje. Totalmente. Mas a ideia é uma ideia atrelada a uma coisa do passado. Hoje, as pessoas não se sentem pressionadas. Não. Isso. Não tem mais uma pressão, né? As amigas não pressionam, mas a tia ainda pressiona. Isso. Porque a cabeça está lá atrás. Não, as amigas não pressionam, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou num momento que todas as minhas amigas estão casando, aqui mil filhos, casadas, tipo… E tudo bem. Teu ciclo social, né? Eu acho que é mais uma coisa assim, de cada uma. Agora, eu acho legal deixar claro que o livro, ele não levanta a bandeira de seja solteiro e você não precisa de ninguém. Não é isso. Quando eu fico 11 meses sem ficar com ninguém, é porque ninguém me interessou mesmo. Mas tem gente que tem a necessidade, né? Física. Trocar fluidos. De ficar com qualquer pessoa. Eu não tenho muito isso. Então, eu fiquei, por exemplo, 11 meses sem ficar com ninguém. A primeira pessoa que eu fiquei, que foi a primeira que, de fato, despertou o meu interesse, eu casei, morei junto quase um ano e meio. E depois terminei. E tudo bem também. Então, eu acho que é meio que ir atrás de relações que, de fato, te interessam e que você quer viver, do que… Eu não tenho muita paciência de ficar experimentando ali no raso, sabe? A pessoa tem que realmente me chamar a atenção pra eu experimentar aquilo. Então, não tem nada a ver com esse lance de ego, nem de nada. E eu acho que isso liberta a gente desse negócio do solteirona. Porque eu sou muito mais afim de ter o selo solteirona do que de ter o selo presa numa relação e não tô feliz. Porque morro de medo de ficar solteira. Vamos lá. Perguntas. Não sei se te parece, mas… E aí é uma dúvida que eu tenho, porque pode ser o ciclo de amizade, né? A gente tende a ter amigos mais parecidos conosco, assim. Mas que hoje em dia, justamente por a gente ter toda uma independência, uma liberdade e tudo mais, precisa ser algo muito bom pra você abrir mão disso, né? Abrir mão… Exatamente. …desse conforto que é… Tem que acrescentar muito. Tá sozinho. Tem que ser muito legal. E aí… E aí… Algo que muita gente custa acreditar, mas é que assim… Vale a pena, né? Muitas mulheres estão super confortáveis no papel da solteirice, assim, né? É melhor pegar de vez em quando, eventualmente, mas não se comprometer e não tão afim. Você tem essa sensação também? Tenho, porque… E a matemática é muito simples. Se você é solteira, todas as suas escolhas dependem de você. Então, as suas expectativas são todas em cima de você. Quero fazer tal viagem, você vai decidir se você vai fazer ou não. Quero gastar… Quero reformar isso aqui dentro de casa, a casa é sua, só sua. Você vai decidir se não. No momento em que você está se relacionando com outra pessoa, por mais que a sua relação esteja no melhor momento… Porque, né? Uma relação, ela tem momentos e momentos. Por mais que ela esteja no melhor momento da vida com o seu parceiro ou parceira, com certeza você vai se frustrar o tempo todo. Porque aí você vai querer reformar a cozinha e ele vai querer fazer um estúdio de música dentro de casa. É o Edgar. Aí você vai querer… Claramente é o Edgar nessa frase. Eu juro que eu não sabia. Foi sem querer, eu chutei. Mas você vai querer, sei lá, ir viajar pro casamento da sua amiga e gastar uma grana no casamento da sua amiga, que o seu marido nem gosta tanto em Tulum, sei lá, em um lugar longe e caro. E o seu marido vai preferir gastar esse dinheiro pra comprar uma moto pra ele. Não sei, exemplos. Então mesmo nas relações mais saudáveis, você tá lidando com duas pessoas de histórias diferentes, valores diferentes, vontades diferentes, né? Então você vai se frustrar muito mais do que sozinha, onde as escolhas são só em cima das suas vontades, sua história, seus valores, suas escolhas. E pés na bunda, né? Tem aí umas dicas pra superar a sua ofensa? Tem, claro que tem. Claro que tem. Quem passa por uma vida inteira sem pé na bunda, né? Dá umas dicas aí. Dicas? É, assim. É, que estão no livro, que você coloca aqui. É, que você coloca no livro. Eu acho que a primeira coisa é encarar a real, assim, né? Não ficar... Eu vi feminejo. Feminejo é muito bom. Chorando. É, aceitar a sofrência, né? Sofrer é bom. Aceitar a sofrência. Mas eu sou meio contra as amigas que ficam... Não que eu saiba alguma coisa, assim, né? Só... Mas tem as amigas que querem fingir que é tudo mentira. Tipo, é... Não, você era boa demais pra ele. Não, ele vai. É porque ele tá muito trabalho. Não, amiga. É porque ele tá muito estressado, muito... Crise, é a crise. As que tentam ajudar, é isso. É um papo mentiroso. Tentam te dar uma desculpinha pra maquiar, pra doer menos. Quer ajudar, mas... Não, amor. É, ele não quer mais mesmo, entendeu? Ele não tá afim de você mesmo e você vai superar. Not that into you, assim. Exatamente. Tem esse filme, né? Fofo, com um monte de musas minhas no cinema novinhas. O cara não tá afim de você e isso vai acontecer um milhão de vezes. Assim, ontem, no lançamento do livro, tinha um tanto de leitora que elas me viam e choravam. E uma terminou o namoro ontem. E terminaram o namoro há pouco tempo. Todas de 15, algumas 20, algumas 22, 23 anos. E eu falo, amor, isso vai acontecer muitas vezes. Mas muitas, né? E até pro resto da vida a gente nunca vai tá ileso. Né? A Paulinha é uma que fala o tempo todo. Isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Então... Júlia, qual que é o peso do machismo nessa história que ainda é muito disseminada hoje em dia, de que toda mulher solteira tá em busca de um homem ou deveria estar em busca de um homem? Maior mentira do planeta Terra. Assim, maior mentira em cima de... Porque de falar toda mulher solteira. Porque eu tô aqui pra representar as que não tão em busca. Mas é tão louco. Eu fui passar um fim de semana agora. Eu tava na praia. Eu tava viajando. Tava numa praia. E que tinham shows, vários shows por dia, com um grupo de amigas muito grande. Onde todas têm namorado e eu e uma outra amiga minha era solteira. Mas elas... O desespero delas, das casadas, é maior que o meu. É tipo, ali, lá... Ali, lá, o que vem do homem? Caras, tem muitos caras. Tipo, sinalizando que botando... Só na artilharia. Eu falei, amor, eu tô aqui. Eu vim ver o show, tipo... Eu acho que é uma coisa... É de cada um. Mas eu não tenho a menor pressa. Júlia, que a personalidade da bancada também, de vez em quando, ela aparece por aqui. Faz perguntas que a nossa amiga Gabi. Gabi, tem perguntas pra você. Ela vem hoje. Primeiro que eu adorei esse óculos. Queria saber onde você comprou, que depois queriam pegar um pra mim. Ô, Júlia, você recomenda esses app de pegação, Tinder, esse flirte maluco, essa coisa louca? Se eu recomendo? Eu nunca usei, então eu não posso te dar muito... Pra solteiras, assim. Mas eu acho que pode ser um facilitador, né? Você ter que botar uma roupa, se arrumar, passar um batom, gastar um dinheiro, comprar um drink. Você pode estar ali encontrando alguém no sofá do conforto da sua casa. Eu nunca usei, então eu não... Mas também não tenho nada contra, não. Mas esse lance de rede social, assim, você falou aí do negócio do WhatsApp, que aparece aí, last year, e a galera fica louca. Você acha que mudou muito essa história de namoro? Porque você, por exemplo, tem perfil no Instagram. Às vezes não vai um gatinho meio dar um like e quer puxar um papo? Cara, não. Já aconteceu? Não, você acredita? Já aconteceu, não? E eu fico muito... E isso eu fico arrasada. Não, porque pra todas as minhas amigas isso acontece. E aí a gente tava brincando sobre isso também esse fim de semana, coincidentemente. E várias delas flertam muito mais por inbox do que por aplicativo. Inbox do WhatsApp? Inbox no Instagram. Do Insta. Olha, infelizmente, Júlia, o nosso tempo acabou. As solteiras à procura, ou não à procura, ou felizes com a solteirice. E as comprometidas também, porque elas foram solteiras antes de serem comprometidas. Tá aqui, ó. Vão encontrar tudo o que a gente falou e muito mais, obviamente, nesse livro aqui, para as solteiras com amor. Porque todo mundo já foi um dia da Júlia Faria, que conversou com a gente aqui no Morning Show. Ah, deixa eu falar que eu vou estar na Bienal, sexta-feira, no Rio, das 3h às 5h da tarde. Eu vou estar recebendo as cariocas para assinar os livros delas no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Júlia? Obrigada a vocês. Sorte pra você. Aqui no Morning Show, a gente vai para Londres agora. Falar com o nosso correspondente, Ulisses Neto. Há exatos 20 anos, em 31 de agosto de 97, morria a princesa Diana, vítima de um acidente de carro, em Paris. Um assunto que ficou, um fato, que ficou, uma notícia, né? Que repercutiu no mundo todo. E apesar do tempo, esse episódio aí da Lady Di permanece vivo na cabeça, não só dos britânicos, mas também de várias pessoas ao redor do planeta, né, meu camarada Ulisses Neto? Bom dia. Morning Show. Eu estou aqui na estação Sampancras. Você que gosta do Harry Potter, eu acho que sabe qual é. É aquela estação famosa no livro, que pelo livro chama King's Cross, né? Mas é uma estação do lado. Aqui aparece no filme Sampancras, porque ela é mais bonita. Mas, enfim, Edgar, aqui em Londres, de fato, hoje, muitas celebrações para a morte da princesa Diana, que completa 20 anos, mas só que, dessa vez, ao contrário do que aconteceu na marca de 10 anos, ou seja, 10 anos atrás, a família real decidiu não fazer grandes cerimônias públicas, né? 10 anos atrás, até a rainha Elizabeth II participou das celebrações. Esse ano, só os filhos dela, o príncipe Harry e o príncipe William, que foram até o memorial que existe para a rainha, para a princesa, melhor dizendo, no Palácio de Kensington, onde ela morava, aqui em Londres. Mas, como você disse, Edgar, até hoje, ainda há muita comoção aqui no Reino Unido, e principalmente as teorias da conspiração, porque o pai do namorado da princesa Diana, Mohamed Al-Fayed, que é um bilionário egípcio, muito famoso aqui na Inglaterra, ele até hoje sustenta a teoria de que o casal morreu amando do príncipe Philip, que é o marido da rainha Elizabeth II. As investigações concluíram que essas acusações são infundadas, que não passa de teoria da conspiração, mas esse bilionário que era o dono da Harrods, a loja de departamentos mais famosa do mundo, hoje não é mais dele, mas ele também era dono do Fulham, que é um time de futebol aqui da Inglaterra, e do Hotel Hits, onde o casal, o Dodd Al-Fayed e a princesa Diana estavam na noite em que eles morreram, em 31 de agosto de 1997. Então, esse bilionário egípcio, até hoje, ele diz que a morte não foi um acidente, a morte do casal, que ela ocorreu amando do príncipe Philip e foi executada pelo MI6, que é o serviço secreto aqui, o serviço de espionagem britânico. E essas teorias da conspiração, elas continuam até hoje. O Mohamed Al-Fayed, ele diz, inclusive, que a princesa estava grávida e que o Dodd Al-Fayed queria anunciar o noivado com ele um dia depois do acidente e que a família real não aceitava isso, por ele ser de origem egípcia, né? Isso era inaceitável para a família real e, por isso, essa teoria da conspiração persiste até hoje, Edgar. Tá certo. Ulisses, incrível que... A sonorização do possível filho da Lady Daia aí ao fundo, né? Tem um bebê aí. Foi muito bom isso, Ulisses, bem sacado. É a estação de trem, né? Eu perdi o controle aqui da situação. Ô, Ulisses, acompanhando. Eu estava acompanhando o Jornal da Manhã, você tocou num ponto que eu achei interessante, que se a Diana não tivesse morrido da forma como foi, talvez hoje o nome dela não repercutisse e não tivesse tanta ligação e obrigando a família real a se manifestar, sempre em datas como essa, que você disse que a opção esse ano foi ter uma coisa discreta ou não ter nada em torno dessa data aí que marca o acidente e a morte da princesa Diana. Quer dizer, ela repercute na família real muito mais pelo ocorrido, por estar morta, do que se estivesse viva, né? É, exatamente, Edgar, porque houve uma comoção gigantesca, né? A gente se lembra, quem pelo menos, sei que boa parte da audiência é muito jovem até para lembrar, mas de qualquer forma a comoção foi gigantesca porque ela era considerada a princesa do povo, a separação dela foi muito traumática e por causa das acusações contra o Prince Charles, né? De traição e das relações que ele tinha e tudo mais. Então, de fato, aquele momento foi considerado o momento mais abaixo da família real dessa geração da dinastia Windsor, né? E eles levaram muito tempo para se recuperar. Agora começaram a se recuperar, mais recentemente, o William casou novamente, a imagem foi revigorada, né? Pelos filhos da princesa Diana, mas durante muitos anos eles experimentaram aqui, experimentaram uma popularidade muito baixa com a população, inclusive até a rainha Elizabeth II e até hoje essas acusações contra o príncipe Charles, né? Do jeito que ele tratava a esposa e o porquê da separação. Um documentário foi divulgado agora recentemente falando sobre os segredos da princesa Diana, a gente até comentou aqui, né? Então, tudo isso foi uma marca muito negativa para a família real e a morte da princesa faz com que as pessoas se lembrem disso constantemente, apesar dessa imagem agora revigorada da família real. Tá certo. Obrigado, Ulisses, pelas informações. Ulisses Neto falando com a gente diretamente de Londres, registrando aí 20 anos da morte da princesa Diana. Antes de ir para o break, tem aquela mensagem aqui, aquela pergunta, né? Que não quer calar, você quer ganhar um milhão de reais, Paulinha? Mas é claro que eu quero ganhar, você tá louco? Então é o seguinte, participe da promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Para começar, busca aí, promoção da Johnson na internet. Super fácil, tenho certeza que você já encontrou. Compre qualquer produto participante, cadastre o código de barras no site da promoção e você já está concorrendo. Só não esquece de guardar o cupom, tá bom? O cupom fiscal tem que ficar com você. Promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Cadastre-se agora, você pode ganhar 10 mil reais todo domingo e um milhão no final da promoção. O Gabi, dá a hora certa para a gente, vai, por favor, Gabi. Augusto, eu tô solteiro, hein? 11h03, horário de Brasília. Jovem Pan, Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São 10 mil reais todo domingo. E um milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson, a promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson, a promoção do milhão da Johnson. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem que professores de religião da rede pública sejam proibidos de promover suas crenças durante as aulas e que o ensino religioso seja facultativo, permitido ao estudante decidir se participa ou não da aula. Ellen, antes da gente ouvir a opinião aí dos ouvintes e também do Augusto Nunes, vamos explicar melhor essa história. Bom, é uma ação que a Procuradoria Geral da República ingressou e é pra tentar traçar aí as diretrizes, né? A lei das diretrizes e bases da educação e dizer o seguinte, bom, professor que vai dar ensino religioso não pode ser um professor, né, que vá para a sala de aula fazer pregação, ter um tom confessional. Então, essa disciplina, ela tem que ser uma disciplina em que eu vou lá e falo sobre as religiões de uma maneira em geral, mas eu não vou pregar especificamente uma religião. Ah, eu sou aqui, eu sou umbandista e agora nós vamos falar de umbanda. Eu sou católico e aqui nós vamos falar sobre a religião católica somente. Não, eu vou dar uma diretriz geral, mas não pode ter um tom confessional. É isso que o relator, o ministro Barroso, defendeu, né? E ele defendeu com o seguinte argumento, o Brasil é um país laico, há uma separação entre igreja e Estado, há também a livre expressão da religião. A gente tem uma liberdade para exercer a religião que bem entender. Então, não tem como, numa sala de aula de uma escola pública, eu ter uma representatividade religiosa somente. Não posso fazer isso, né, ou impor uma representatividade religiosa. Por isso, ele defendeu isso e defendeu que fosse uma disciplina facultativa, se o aluno quer ou não assistir. Hoje, os demais ministros vão ter que votar, defender ou não, essa teoria, né, essa ideia do ministro. Posso dizer só que eu já fui professora de ensino religioso na rede municipal. Você tá brincando, né? Eu já fui professora de ensino religioso na rede municipal. Você ensina o que? É de ela, hein, meu? Não, velho. Eles não aprenderam os 10 mandamentos. Era o catecismo, né? Eu estudei numa escola católica, era uma escola particular católica. Eu sou de uma família católica e estudei numa escola particular católica, porque era a fé da minha família, então a família pagava para estudar numa escola assim, né? Até aí, tudo bem. Quer dizer, se você tem dentro da sua família uma crença e você quer que o seu filho estude dentro daquela crença, aí tudo bem, né? Agora, era uma escola pública, eu, obviamente, não iria partir num tom confessional. Falaria-se sobre todas as religiões. E acho que funcionou muito bem dessa maneira. Era, inclusive, sobre ateísmo e agnosticismo, porque isso também tem que estar dentro da pauta, né? Ô, Augusto, o que você acha? Você concorda com o Barroso, hein? Concordo. Concordo porque eu tive aulas de religião católica, evidentemente. Quem ministrava as aulas era o padre, o cônigo de Itacuaritinga, o padre, né? A paróquia. E ele, evidentemente, só passava os fundamentos aí da religião católica. E eu me lembro, na época eu não pensava nisso, mas eu me lembro como é que se sentiram os alunos que não eram católicos e que não tinham coragem de sair da aula. Eles eram obrigados a assistir. Então, isso é um tipo de deformação que não pode acontecer no Estado laico. Você tem que ter aula de religião ministrada pelas próprias igrejas e os fiéis comparecem e aprendem lá. Por que na escola? Tente fazer um negócio. Mesmo se a escola for de uma igreja, ligada a alguma igreja, porque era muito comum, né? Aí sim. Como ela entrou isso aqui. Aí é opcional. Você pode ter isso aí, mas não é um negócio ligado ao currículo a ponto de interferir no desempenho do aluno. Aí tudo bem. Quem quiser, vai. Me parece que o mais importante aí dessa questão é elas serem facultativas, né? Você poder optar por ir ou não ir. É opcional. Você vai se quiser. Bom, vamos lá. A gente perguntou para os ouvintes sobre esse tema aqui. Vamos ver o que eles estão dizendo. Eu sou a favor, Sérgio de São Paulo. A pessoa decide quando tiver vontade de ir para qualquer religião, cara. Tem que deixar livre o negócio. É isso aí, Ed. Valeu, Ed. É, quer dizer que eu concordo com o ministro, sim. O Brasil é um país laico. Então, a escola pública não tem que ter religião. Quem pode pagar e escolhe a melhor religião que lhe interesse vai para uma escola particular que adotrina essa região. Essa religião. Agora, a escola pública tem que ter espaço para todos. Obrigado, Hélio de São Paulo. É o que a gente está exatamente falando aqui, né? Bom dia, Mornichão. Aqui é Silvia, da Vila Maria. Eu acho que estudar religião não seria o ideal. O ideal seria estudar ética e moral desde os primeiros anos. Porque as crianças respeitariam a religião de cada um, a cor de cada um, o ser humano. Então, eu sou a favor do estudo da ética e da moral. Bom dia. Bom dia, pessoal do Morning Show. Concordo com o ministro, sim. O Brasil se diz um país laico. Então, a educação tem que ser assim também. Não pode obrigar alguém a estudar ensino religioso. Se o cara, sei lá, é budista, ele vai ter que aprender ensino religioso, falando de cristão dentro da sala de aula. Então, isso não é justo. Beleza? Bom dia. Bom dia, turma da Jovem Pan. Eu sou a favor do que tenha aula de educação, sim. Religiosa. Colocando direitinho aí, direitinho, bem antes da religião ou não. Colocando a presença de Deus nas pessoas que estão precisando nesse mundo ultimamente. Está aí também uma visão que diz todas as outras até então. Bom dia, pessoal do Jovem Pan Morning Show. Meu nome é Heitor, daqui de Londrina, Paraná. Eu acho que o ensino religioso em escolas públicas, ela pode ter, mas não necessariamente deveria ser a religião cristã, mas deveria ensinar, além dessa, outros tipos de religião que se encontram pelo mundo aí. Que foi um pouco do teor da nossa conversa, que quando eu lancei o tema aqui para o WhatsApp também, né? O Edgar, e ocorre muitas vezes uma confusão nessa história sobre a laicidade. O Estado laic não é anti-religião, certo? Não, não. Ele respeita todos os cidadãos igualmente, independentemente da religião que cada um professa. Sim. Exatamente. Bom, obrigado a todo mundo que mandou mensagens aqui para o nosso WhatsApp. A gente gira o assunto. Afinal de contas, que dia é hoje, hein, Paulinha? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia do quê, Paulinha? Estreias no cinema. Então vamos lá. Por que a gente deve sair de casa, se enfiar na sala escura, olhar para aquela telona, comer uma pipoca, relaxar e assistir a um bom filme? Vamos lá. Hoje eu escolhi três filmes e você vai me ajudar, Edgar. É você quem vai me ajudar hoje. Porque o primeiro desses filmes é Atômica, um filme de ação e espionagem protagonizado pela Charlize Theron, que teve um foco aí de divulgação entre os famosos. Sabe que teve até uma sessão com a Anitta e com a Pabllo Vittar e o Edgar foi uma das celebridades escolhidas para ir na pré-estreia de Atômica. Então ele conferiu o filme. Vai dar spoiler. Ele não vai dar spoiler, não. Eu posso dizer que o Atômica achou um ótimo filme, entretenimento do começo ao fim, ação, cenas de ação muito bem gravadas. Lutas incríveis. A Charlize Theron no girl power, assim, nível hard. Você perguntou o que ele achou do filme e vai falar? Calma, eu estou falando junto com ele, Arcon. Não fica nervoso não, querido. Vai tomar um café. Mas o contexto é ali, né? A Guerra Fria, a pré-queda do muro, a espionagem rolando braba, assim, e essa gente está lá, com uma missão. E o cenário é um cenário atrativo, porque a gente viveu isso, né? É muito, é de uma história muito recente, né? A queda do muro, a Guerra Fria. Então tudo isso é ambientado, todas essas, as cenas e a missão dela é ambientada nessa atmosfera. E agora uma outra coisa que eu acho que vale a pena por si só é a trilha sonora, porque são ótimos sons. Tem David Bowie, tem Queen, tem Clash, tem Nena, tem Falco, tem Peter Schilling. Tem uma trilha sonora que, para quem é da época, acompanhou, você fica ligado e vidrado no filme também, porque a trilha acaba embalando essa história que se dá nesse contexto que eu falei. Eu gostei do filme, é de diversão garantida. Então tá aí, ela, a superpoderosa, a girl, o Paulo Chalice Theron, no papel dessa agente de pionagem, não foi? Vamos trocar, né? Foi bem na análise o Edgar, hein? O Ed vai fazer agora a crítica de filme aqui. Eu falei sem dar spoiler. Falou e deu vontade de ver o filme. Olha aí. Achei melhor, hein? Não, eu prefiro a Paulinha, dá pena. Não, a gente pode fazer junto. E também no elenco eu tenho o James McVoy, que é um cara que todo mundo também gosta, um ator que a galera gosta, que fez fragmentado do M. Night Shyamalan. Então tá uma dupla boa aí pra cenas de ação. Vamos aguardar também a repercussão do público a respeito do filme. Aí eu queria falar de um longa nacional que também estreia hoje, como Nossos Pais. Vem embalado aí com muitos prêmios. Fez a estreia no Festival de Berlim. Ganhou o prêmio do público no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Fez a rapa em gramado. Levou seis quiquitos pra casa. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor coadjuvante, atriz coadjuvante e melhor montagem. Pô, eu quero ver esse filme, hein? É, é o filme novo da Laís Bodansky. A diretora também de Bicho de Sete Cabeças, pra quem se lembra. Eu poderia dar a sinopse aqui, mas hoje quem vai falar sobre o filme é a própria diretora, é a Laís Bodansky. A gente tem um vídeo, o Bruno vai soltar pra gente, com a Laís descrevendo o filme Como Nossos Pais. Vamos ver. É um filme que mostra a mulher contemporânea vivendo seus 500 mil papéis, achando que ela dá conta de tudo. E é óbvio que a gente não dá conta de tudo, né? É um filme que fala de mim, porque eu sou mulher, mas fala também da minha vizinha. Tenho certeza que as histórias que estão lá você também conhece, quem está assistindo a gente também. É uma história do cotidiano, em que a gente mostra como é difícil essa mulher dar conta de todos esses papéis que ela achou que ela dá conta e ela não dá, e ainda bem que ela não dá, porque ela não é humano. Mas é essa tomada de consciência e ela faz uma reviravolta na vida dela, muito gostosa, em que ela questiona tudo e você sai do cinema com vontade de ligar pra sua mãe, com vontade de... se você tem filhos, você quer encontrar seus filhos. Se você tem namorado, você fala, namorado, vem ver junto, vamos bater um papo. Tá aí a Laís Bodansky, a diretora do filme, a entrevista é do Alain Barbosa e da Lilo. Se você quiser assistir também a conversa com a Maria Ribeiro, que é a protagonista que faz a Rosa, e o Paulinho Vilhena. Ganhou, né? Os dois venceram. Melhor atriz, melhor ator, o Paulinho Vilhena. Também melhor coadjuvante. Tá lá no youtube.com barra Jovem Pan, entreter a matéria do Alain Barbosa e da Lilo. Então tá aí mais uma estreia do cinema nacional, já assim, cheia de prêmios, né? Dá vontade de assistir mesmo. E aqui no Twitter o Alex Escobar pergunta, quem é Maria Ribeiro? Brincadeira. Peraí, o primeiro filme quem falou foi o Edgar. O segundo foi a diretora. Você vai falar de algum ou não? Eu vou falar desse agora. É dica de documentário, você vai gostar da pena. Você gosta do David Lynch? Eu não, nem conheço o David Lynch. Que fez Twin Peaks. Ah, gostei. Você gosta? É bom. É bom esse cara, né? Já fez coisa importante o David Lynch. Então, estreia também hoje o documentário David Lynch, A Vida de um Artista. O David Lynch é esse diretor que muita gente tem curiosidade de saber, mesmo porque os seus filmes e a série Twin Peaks tem aquelas pitadas de estranheza, de estranhismo, de bizarro, né? Então, todo mundo considera ele daqueles diretorzões mesmo, né? Criativos, que tem uma linha que nem sempre é a do mercado e por isso mesmo alguns de seus filmes não fizeram tanto sucesso comercial. E os brasileiros têm muita curiosidade e gostam muito do David Lynch. Então, tá a dica desse documentário. Por lá, a gente vai descobrir mais sobre ele. Ele fala sobre a sua infância, sobre a família, a sua ligação, que nas artes, Ed, começou pelas artes plásticas, né? Pra depois ir pro cinema. Ele fala do seu primeiro filme de 77, é Razorhead. E aí ele continua aí... Nossa, esse filme é a coisa mais louca que tem, cara. Você sempre assiste esse filme, é muito louco. E aí ele continua tratando tanto de Twin Peaks e outras produções que já instigaram o imaginário dos seus fãs. E aí, talvez você consiga responder a pergunta, né, Ed? Seria David Lynch tão estranho quanto aquilo que ele consegue pintar nos seus filmes? Tá aí, então, a boa dica pra você que curte cinema. David Lynch, A Vida de um Artista. Documentário que também chega às salas do Brasil nessa quinta-feira. Agora eu li, Brie, é o dono do chocolate? Lindity? Não, querido. Não, você... Você é o Silvio Sango da Pena. É o Silvio da Pena. É o seguinte, cidadão ilustre, ninguém vai falar aqui hoje. A gente já falou desse filme. Foi lançado a... Faz tempo que a gente falou. Não é o Dari. Até estranhei que não é o Dari, velho. É o Esboraglia, é o outro que também... Leonardo Esboraglia, é o outro que sempre também tá nos filmes argentinos. Mas então, dá a pena. Vai lá comer um chocolate. Ouvir o brasileiro que eu gostei mais. É, tá bom. Vai dar a pena. Dá a hora certa aí pra gente, então. Agora 11h23, horário de Brasília, velho. Jovem da Mourinho Show. A Record, a Rede TV e o SBT estão de volta, a Sky. Nossa, olha. Tô duro. Vamos fazer uma propaganda aqui? Voltamos, voltamos. É uma história aí que se arrasta desde o mês de março. Qual foi o final? Bom, o final foi feliz, né? Estão de volta aí, Vini. Dá detalhes pra gente. Depende do que você entende por feliz, né, Edgar? Porque quando elas saíram, lá em março, dia 30 de março, depois do encerramento aí do sinal analógico, o objetivo desses canais era de que essas operadoras pagassem um valor de 15 reais por assinante para elas. Mas isso acabou não acontecendo, né? As operadoras falaram, não, esse valor é muito alto, a gente não tem condições de pagar e aí ficaram fora, né? E os canais acreditavam numa pressão popular aí que também não acabou acontecendo, né? É, porque as pessoas teriam que assistir em HD lá, então teriam que ter o aparelho, ter a antena. Pegar a antena, não sei o quê. Mas os canais, Paulinha, também acreditavam que as pessoas iam ligar para essas operadoras. Ah, pressionando? É, pressionando. Quero SBT ou quero um desconto na minha assinatura por não ter mais SBT, Record e Rede TV. Isso acabou acontecendo e aí elas toparam voltar, né? Com uma negociação aí e aí a Sky agora aceitou transmitir de volta esses canais no valor de 1 real por assinante. Então de 15 reais que foi o pedido, a Sky cedeu por 1 real. Então ainda não tem a data de quando esses canais voltarão para o pacote da Sky, mas já está certo que voltarão a ser transmitidos. Ainda não tem nenhuma informação sobre a NET, a Claro e a Oi que continuam na negociação e a Vivo que já estava transmitindo estes três canais aí. Um é um gol de honra na goleada. É, pelo menos agora vai ter... 15 a 1. Pelo menos um valorzinho ali, antes não tinha nada. Bom negociante, bons negociantes. Bom, assim a gente vai finalizando o Morning Show de hoje. Vamos aos ganhadores aqui. Quem é que traz aí? Vamos lá, vamos lá. Vai, Silvio. Você que está feliz aí, que voltou para Sky. Voltamos. A vencedora é a Silvia. Silvia? Silvia de São Paulo. Foi bem ela no comentário? Foi também. E o nome é bom. O nome é bom? Tá bom. E aí, os internautas, Paulinha, como é que foi a nossa recha? E tem prêmio também para eles? A gente foi com SBT, fomos. E o prêmio vai para a Nara. Aê, muito bem. Vou falar com você aqui na Nara. Me responda, hein? Olha, a gente está inspirada. O negócio está uma beleza, né? Olha aqui, vamos fechar o programa em ritmo dançante. Olha lá. Vocês se lembram dessa aqui? Vai ouvindo, vai ouvindo. O James Brown? Não é. Não é. Nada a ver com a família, não é? Nada a ver da pena. Eu só peço para vocês, por favor, ninguém suba na bancada. É, para dançar. Não, não pode subir, não. E até, pô, cadê? Eu ia dançar tango com a E. Acabou? Não, deixa eu falar. Aqui, ó. Cadê? Caramba. Brincadeira. Brincadeira. Aí, pronto. Agora sim. Agora sim, ó. Essa aí é The Way We Make Me Feel, do álbum Bad, de Michael Jackson. A gente está ouvindo um trechinho aqui, para lembrar aí do lançamento desse álbum, né? Que aconteceu nesse mesmo 31 de agosto de 1987. Ó. Porra. Está bem de conta, hein? Está fácil essa aí, né? E tem além de outra, dessa faixa, a faixa título, a faixa Bad, também, que teve muito sucesso. Um dos mais vendidos de todos os tempos. Um dos mais vendidos, né? Foi depois do Thriller, né? Ele foi um grande sucesso do Michael Jackson, produzido pelo Quincy Jones também. E tinha feito com ele o trabalho em Thriller. É o sétimo álbum do Michael, fora a carreira, com o Jackson 5, né? The Way We Make Me Feel, terminando essa edição do Morning Show. Só para você lembrar da MTV, né? Com a malemolência de Paulinha Carvalho, aqui, dançando sentadinha, né? Permitinho, ó. Isso aí. Amanhã tem mais, gente. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Obrigado por estarem com a gente até agora, nessa edição do Morning Show. É isso aí. Muito obrigado e amanhã tem mais. Tchau, meus amigos. Tchau. Até mais. Tchau. Augusto, você está um gato hoje, né? Está elegante, não está, Gabi? Posso? É verdade. Hoje eu tenho que fazer coro. Está demais hoje. Impressionante. Tchau. Tchau.